E aí galera, beleza? Fibats, que bom galera Mais um vídeo aqui em realidade virtual O jogo de hoje é Sirius Sun Um jogo no qual nós temos que matar vários aliens E bichos estranhos e asquerosos Então vamos lá matar tudo Eita preula Olha só galera Tá, o Elplums Eita preula Ok Eita, que susto Meu Deus, minha gente, que que é isso? Caraca Eu só vou ver três segundos, como assim? Ah não, ô Ô Que que é isso? Vem gente de todo lado Beleza Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai 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 Beleza Ai caraca Ô louco Pelo menos Ah, sobrevivei mais a metade agora Ô louco Vamos lá gente Mais uma vez, vai Ok É impossível É impossível Beleza galera Selecionei aqui o modo campanha Agora é mais fácil Ah Agora Agora tô gostando Ok Um Só um pouquinho aqui moço Muito obrigado Vamos pra cá Pra cá Ok Ok Ô louco Agora tá fácil Beleza Mais munição Amigo Eu já te derrotei mil vezes É É É muito engraçado Muito legal Até alguém perder o olho Ok Vai pra lá Olha só Dinheiros Adoro dinheiros Muito Eita Isso não tem bomba Tá Calma Eu quero a doze Isso Deu Sai daqui Eu Eu Confundi tudo aqui Sai Pra cá Beleza Roupinha nova Você viu eu ali Ai que bonito Eu sou Ok Continuando aqui Vamos lá Beleza Caraca Quanta gente Quanta gente Meu Deus Que que é isso Caraca Sai Sai Você Uh oh Calma Caraca Caraca Honra Nunca mais Nesses bicho Ai caraca Que susto Deixa isso daqui Como escudo Boa Beleza Armadurinha Ok Ok Oxi Ah tá Liberou Beleza Correndo pra lá Que que é isso Que que é isso Que troll foi aquele Que troll foi aquele Beleza Beleza Tem mais alguma arma Ah é tem aquela mas ainda tá sem bala Ok Tem que esperar Isso aqui não acaba a bala né A cabeça do homem ali Beleza Beleza Ele subiu a musiquinha do Indiana Jones Adorei Tá Mas você vê A gente conseguiu passar agora Eu me caguei Mas conseguimos Eita Olhão Eita Não Ok Tá Tendo um barulho Gente Que que é isso Que que é isso É gremlins É gremlins Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eita Sai Sai Beleza Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que isso Eita Eita Sai 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 Bicho Feio Bicho Mal Caraca, Sirius Sanz é assim mesmo? É tenso mesmo? Vem, vem, vem Caraca Que safado, os bichos pegam pelas costas mesmo Beleza, só isso Só tem esse cara, ok, vamos seguir Ok Venha Tudo bem Olha, esse bicho não morre Boa, vai devagar Tudo bem, tudo bem Ok Sai daqui, porão Sai daqui, porão Ah tá, a gente pode estereotransportar Sim, gostei Uou, louco Sai daqui, sai daqui Tudo bem, passamos Muito bom, muito bom Olha, ainda tinha um bicho atrás de mim Mas galera, eu vou subir por aqui Eita, pera, pera, pera Vamos observar Vamos observar Ok, ele tá deslizando Você percebe que ele desliza, né Muito bom E aí Tudo bem Mas galera, eu vou subir por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Até o próximo vídeo Espero que esteja olhando pra câmera Na furna Estou No way